E mais uma vez, a região metropolitana teve um dia nublado e com a sensação de que poderia chover a qualquer momento em função da alta umidade do ar e da baixa intensidade dos ventos. A máxima registrada hoje na capital foi de 23 graus. Então vamos ver se essa instabilidade permanece aqui no estado. O ar úmido e as temperaturas em elevação marcam o tempo nos próximos dias. A sexta-feira terá mais uma vez sol e chuva em todo o estado. Isso porque o encontro do ar frio do sul com a corrente mais aquecida ao norte provoca essa instabilidade. Amanhã o dia começa parcialmente nublado e termina chuvoso na região metropolitana, faz 25 graus em Porto Alegre. No litoral sul, o tempo é fechado com possíveis trovoadas. A mínima é de 17 em Pelotas. A chuva será irregular nos pontos ao norte do estado. Em Erechim, os termômetros marcam 21 graus. Na campanha, o sol alterna com períodos de pancadas rápidas. Pela manhã, faz 18 graus em Bagé. E a fronteira oeste continua com o tempo abafado e instável. Faz 27 graus em São Borja. E os municípios gaúchos, atingidos pelas chuvas no início do mês, já podem acessar os 14 milhões de reais disponibilizados pelo governo federal. O dinheiro foi transferido para a conta do estado e será repassado para 11 regionais da Defesa Civil. Deste montante, 11 milhões de reais são para as ações de resposta e estabelecimento dos serviços municipais e 3 milhões para o aluguel social, visando, assim, garantir moradia às famílias desabrigadas. E integrantes da Federação Internacional de Handball estão no Rio Grande do Sul para vistoriar as cidades que estão aptas a receber o Mundial de Handball Júnior no ano que vem. Caxias do Sul, Farroupilha, Novo Hamburgo, Campo Bom, Canoas e Santa Maria estão na disputa pelas quatro vagas. E os representantes da entidade se reuniram hoje com o governador Tarso Genro no Palácio Piratini. O coordenador executivo do Mundial no Rio Grande do Sul ressalta a importância do evento e dos legados. Na área esportiva, certamente nos trará um legado importante para as crianças, jovens e adultos, no sentido de receberem e recepcionarem 24 países dos cinco continentes, em quatro cidades do nosso estado. Então, no campo esportivo, não se tem dúvida do legado que fica. Mas também ficará legado na educação, no turismo receptivo, no turismo de negócios, porque nós teremos aqui pessoas praticamente de todo o mundo. O presidente da Federação Internacional de Handball teve uma impressão positiva das cidades visitadas. Entendemos que há algumas modificações que temos que fazer em as salas onde se vai jogar, sobretudo no tema dos vestuários. Mas, em princípio, consideramos que são mudanças menores e que, evidentemente, são necessários, mas que não devem ser considerados como um elemento negativo, porque é uma situação que se pode facilmente corrigir. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no Jornal da TVE, primeira edição, no meio de 30. Nós voltamos às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Jornal da TVE, primeira edição, no meio de 30.